Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito. E, gente, o frio chegou aqui em Minas, graças a Deus. Eu gosto de frio, gosto um pouquinho. Pra gente ficar em casa é gostoso, né? Mas aí eu falei que vou lá gravar um vídeo pras meninas, porque eu sei que elas estão esperando. E a coisa que eu mais queria nesse vídeo também, pessoal, era agradecer aos 338 inscritos. Eu acho até agora um grande beijo do fundo do meu coração pra todos vocês que têm me assistido. Eu tô adorando gravar os vídeos pra vocês. E eu sei que todo grande youtuber, gente, já teve os seus 338 inscritos. Então eu vou ser sempre muito grata, muito mesmo, a todos vocês. Tá? Um grande beijo e continue aí dando a força pro nosso canal crescer junto. Pessoal, vocês já devem ter notado que nesses vídeos agora eu tô com uma carinha de doente, né? Essa voz de doente. Mas eu realmente peguei a gripe do André. Tô me curando, mas tá indo devagar. Gente, eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, porque é um vídeo, assim, que eu vi há muito tempo no YouTube. Mas que eu adaptei com todas as minhas regrinhas e me ajudou bastante. E hoje eu já sinto uma diferença muito grande desde que eu comecei a fazer esse pequeno processo até hoje. Eu trouxe pra vocês quatro dicas de como sair de casa focada. Se você vai fazer aquilo pra você não desviar o seu interesse em comprar alguma coisa pra você, em comprar alguma coisa pra sua casa. Coisas que você não está precisando, mas você fala, ah, já que eu tô aqui, vou dar uma olhadinha. Gente, isso realmente no fim do mês altera o orçamento da gente. Então eu queria muito dar essas dicas pra vocês, pra vocês economizarem aí na casinha de vocês. Vamos lá aprender? O primeiro passo, meninas, é leve o dinheiro necessário. Se você vai pagar tudo no dinheiro, leve no dinheiro aquilo que você sabe que você vai gastar, ou até um pouco menos. Sim, um pouco menos. Eu já saí com menos do que eu precisava e realmente não passei aperto. Porque a consciência da gente fica sempre ligada ao dinheiro. Sabe, fazendo aquelas continhas rápidas pra você não sair mesmo do orçamento. Então vale muito a pena conferir essa dica. Uma outra dica, ó, da hora, gente, é sair com o tempinho apertado. Sabe, se você tem aquela meia horinha depois do almoço, pra fazer uma comprinha, pra pagar uma continha, já sai com aquele horário assim, ó, contadinho. Pra você não ficar se desviando, sabe? Ah, tô com o tempo, vou dar uma olhadinha naquela loja. Ah, tô com o tempo, vou ali comer uma coisinha. Sabe, pessoal, você sair com o tempo exato que você precisa pra ir fazer determinada tarefa, é o ideal pra você não se perder visualmente nas coisas. Porque é isso que as vitrines fazem com a gente, não é? Pessoal, se você for usar o cartão de crédito, mas for usar o dinheiro também e falar, ah, o cartão é um benefício, né? Você pode gastar ali porque a conta só vem mais tarde. Mas vale muito você se lembrar de onde vai sair o dinheiro pra pagar o cartão. Uma outra diquinha que eu nem ia dar por aqui, pessoal, é você colocar o cartão num lugar de mais difícil acesso na sua bolsa. Ao invés dele ficar ali, logo a mão na carteira, pegou a carteira da bolsa, abriu, tá ali o cartão? Não, coloque o cartão bem lá no fundo da sua bolsa que você vai sentir a diferença. E uma última dica, pessoal, que eu gostaria de dar pra vocês, pra mim foi a que mais funcionou. É a dica de você fazer uma lista de compras com aquilo que você vai comprar no dia e uma lista de compras de desejos a longo prazo. Se você já tem essa lista, antes de sair pra fazer as suas compras, releia essa lista de desejos mais a longo prazo. Essas ideias vão estar mais frescas na sua cabeça e você vai saber que o seu dinheirinho ali suado, que você pode gastar em qualquer lojinha, vai fazer falta pra realizar aquele desejo maior aí na sua vida, não é verdade? Então, pessoal, essas são as dicas que eu gostaria de dar pra vocês. Experimente alguma ou outra. Se você vê que faz a diferença, experimente a outra. Conta pra uma amiga que você sabe que tá aí entulhando coisinhas na casa dela. Tá, jóia? Dá um joinha aí no vídeo pra mim. Não se esquece, se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.